Ele, ele vai ter que jogar a Lumanívia. Bravo, bravo! Bravo, bravo! E nós partilhamos a Lumanívia, e nós vamos jogar a Lumanívia. Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! E temos também dito que choramos com a tapula, na tapula não é para poder jogar a Lumanívia. Bravo, bravo! Bravo, bravo! Se não foda aqui em bolas, vai jogar boquitinho, e vai jogar boquitinho, e vai jogar boquitinho! Bravo! 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 É só o que fez a fazer. Aça! Ele nem parece bem alvalado, ou foda-se. Faça um barulho, caralho! É grande, é grande, que passa a nós é engraçado. É grande, é grande, eu só comprou a na vila! É grande, é grande, é Once Manjerez o Sanche. É grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, eu só comprou a econce. É uma L.A. 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 L.A.… Einizi na poleia, earsi na poleia, É uma L.A. É uma linda, é uma linda Muito obrigado, gostaríamos agora de dedicar uma canção A um sexo dentro da respectiva banheira A solidariedade A fome na China Milhares de mortos na sua rua Pudim e mandalim O sexo dentro da linha ou amêndoas Mas eu, eu não coloco O sexo dentro da nossa população E o sexo dentro da natureza A segunda três É bom para a maná, bom para o passar, ou de brilhos como eu se divertem. E ve, hoje um encontro de uma piscina, sem tudo é banhar ele é bom. Com a rapidez e chamada Cristina, sem tudo é banhar ele é bom. Era um grande bandadão numa piscina de água sem sal. Olha mamãe, banhei um bagalhão, banhei um alvo. E abriram agora esta piscina de lua e aí. Sem tudo é banhar ele é bom. Com o curso de espera da manhã ele é bom. Sem tudo é banhar ele é bom. É para o lítico, há bom é tipo lítico, Com o curso de espera da manhã ele é bom. Com o curso de espera da manhã ele é bom. Se for na bagna ele é bom Se for na bagna ele é bom Se for na bagna ele é bom E vão para a minha mãe E vão para a minha mãe Hoje em breve eu disse com eu Se liberta 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 novo um Maserati. Se tiverem 5 crianças podem ser 3 Ferraris e 2 Maseratis ou 3 Maseratis e 2 Ferraris se quiser. Isto para começar. As famílias com mais de 100 crianças vão ter direito a uma bela porção de terra, vão ter direito a um ministério, vão ter direito a chofer, vão ter criadas e vão ter amantes. 100 crianças, vocês merecem, caralho. Foda-se. Vamos para frente com isto. Porra, caralho. Porquê que não vamos para frente? Porquê Ok. Eu hoje fiz, eu fui ao hospital e parece que tenho sangue cigano no meu DNA ou ADN. Olhe. Eu queria, eu queria, eu gostava muito de comer a Joana Amaral, mas ela diz que eu sou cigano. Eu gosto dela, não é ela, vai lá fora, é uma pessoa linda. Mas pronto, é uma música chamada da habilidade. Tudo tem campo de concentração Trazes um chicote de um gão Tu adoras ter-me farfado e levar-me com o rosso em todo o lado Eu sou preto, eu sou monhé, sou cigano de acordo com fé Nazi, 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 Iuda Nazi, Nazi, Nazi Teu tijolo muda-se teu muro Para chupares o meu poso duro Tens ouvido? Ok, ok, é natural vocês terem se enganado porque eu próprio enganei Eu é que me enganei e aliás, eu para me enganar melhor Por assim não me engano suficientemente Diz também de Nós estamos a fazer maquetes desta canção Porque até não vou dar pra lá Tens um beijo, tens um picudinho à Hitler Sobre o teu belo sexo de mulher Outras vezes tens a corramada Sobre a tua vagina de salta Gostas de dizer mal de nós Mas os pretinhos são os teus avó Nazi, Nazi, Nazi Riuda Nazi, 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 Nazi Foi no continente africano Que nasceu o primeiro ser humano Por isso deixa-me só entrar Dentro do teu corpo militar Percorrer todas as posições Ao bater do ritmo do trilhões No teu campo de concentração Trada de um chico a ti E aí E aí Música Música Eu sou preto, eu sou mulher Sou cigano da cor do café Música Manel toca a puta Eu agradeço toda a gente que diga assim rápido Fui ao mar colhi cordões e no mar cordões colhi Música 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 Espera, espera! Esqueci-me! Estão minhas garilhas, porra! Esqueci-me das minhas irmãs! Ah, eu vou-vos onde eu vou ficar! Sampirela e Zaccarela! Aqui, irmãs! Alguém! Elbati-me das minhas irmãs! Vota Esta linda canção escuta Estalda a tua permuta Deixará uma cabeçuta Vota, vota Tá linda e misteriota A magia da catedruta Vota, vota Nossa Senhora da Carnota Para me deixar do link E agora queremos Vota e impotela Não se vou Vota, vota Vota, vota pã Vota, vota Amém. As canções de amor são ser putas. Hoje já chega, minha puta! Aquele grande é o grande é o grande. Espera, 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 Françoise. Não é o tempo. Não, Françoise. Então, agora... O único que eu mais bate lá é o mar. Lá, 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 lá. Eu quero muito, muito. Muito bem. Vou te rever. Vai, três, vai, três. Vou te rever, Te, dout, atem, Vamo, Tereza. Ai, 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 ai. Vai, apantez, Glór, Luz, 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 Luz. Évizade, Tratada, Levava o meu cão pela trela Num feriado municipal Adotei um filho normal Ele demanda em Porto de Mós Dei um tiro nos meus amores Quando a feira é força de barca Fim de um pico de que não manda Trinta-feira é castro-marim Toda a gente saiu de mim Estava à seguida companhia O pai do Fernando Palenco A correr quase com o Palenco O filho do Alves de Norte O pai do Maruco do Alençol A mulher do Vitor Padilla Quer ir para a cabeça sozinha O pai do Maruco do Alves de Norte Ele fathered todos os hernos O pai do Maruco do Alves de Norte EleDista é o cavalo com as costas do Sol A roer as unhas que enfeixam A secretária do Taveira Nem um buraquinho na perda A diabó dos dois idos Tinha um nariz tão comprido A criada do Celadar Seu bebeu no Alvidar O grande Amarcar e o Correia A vida do Celadar Já há seis semanas do Top Com meus olhos a lente e rolaio Comer um chambalinho inteiro A tona do Maio Correia E nem um dente nos maxilvares Estou apaixonado Desde há, exatamente, 15 micro-segundos atrás Caralho! Mas nunca, nunca será possível O céu errou Os patos a nadar E há tantas estrelhas No céu a se cintilar As bolas de sabão Caem, caem no chão Mas o nosso amor É feito de metão De metão E nunca, nunca, nunca deixarei De sentir conta por ti Nunca, nunca deixarei De sentir conta por mim E então possa ver Que será sempre assim Gosto muito do verão É uma linda estação Com todos os casais A masturbarem-se De mão em mão Os filhos da Sé Batem, batem com fé E eu pulo até a pé Estou com o Sé sempre em pé Sempre em pé Nunca, nunca deixarei De sentir porta por ti Nunca, nunca deixarei De buscar, deixar-te a ver É tão bom saber Que será Certo Não, nunca deixarei E eu pulo até a pé E o Sé sempre em pé Sempre em pé Nunca, nunca deixarei Não, nunca deixarei Não, nunca deixarei De sentir porta, porta por ti De sentir porta, porta por ti De sentir, de sentir, de sentir De sentir porta, porta por ti De sentir Não, nunca deixarei Não, nunca deixarei De sentir porta por ti Não, nunca deixarei 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 Eu não poderei contigo, eu não poderei contigo, eu não poderei contigo. Eu não poderei contigo, eu não poderei contigo. Eu não poderei contigo, eu não poderei contigo, eu não poderei contigo. 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 Eu não poderei contigo, eu não poderei contigo, eu não poderei contigo. Eu não poderei contigo, eu não poderei contigo.